12 horas e 9 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, vamos trazer as informações sobre furto de veículos. Na semana passada, um carro prata de placas, JWL 8942, modelo Corsa 96, foi tomado de assalto, foi levado na avenida Margarita, está com apenas imagens do veículo aí, e o momento da ação, que fica lá na nova cidade. Quem tiver informações sobre esse veículo, você vê o momento em que o meliante chega lá, força ali a porta, entra e leva o carro. Levou o Corsa ano 96. Quem tiver informações, entra em contato com o proprietário do veículo, o Márcio, pelo 99163 3011, 99163 3011, ou então entra em contato pelo 190. Você está acompanhando as imagens do momento em que o carro foi roubado lá no Nova Cidade, na Rua Margarita, e quem tiver informações sobre esse paradeiro, ou sobre essa pessoa que você acompanha nas imagens, que é o autor do delito, foi quem levou o veículo. Não é o dono não, viu minha gente? Esse aí não é o dono não. Esse aí levou o carro dos outros, tá? Ele acha que ele é o dono, mas ele não é o dono não, tá? E ele ainda é, parece que ele é deficiente. Gente, quem foi que disse que é deficiente não comete crime? Comete, olha ali, olha aí, levou o carro. Putz, grila, vou te contar, viu? E teve um outro também, mais grave ainda, porque nesse caso aqui, pelo menos o proprietário não estava ali perto, não correu nenhum risco. Mas esse outro caso que eu vou trazer para você lá do São José, foi na última quinta-feira. O carro foi roubado ali por volta das duas horas da tarde, na Rua Varrivento, no bairro de São José. O veículo é de modelo Celta, na cor vermelha, e placas NOS 0111. E dá uma placa fácil para você identificar na rua, hein? 0111. A dupla de assaltantes chegou, você tá vendo o carro lá no fundo? Pois é, os dois autores do delito, do roubo, chegam, um fica num canto na sombra, olha aí, ó. E o outro fica lá do outro lado. Você tá compreendo a imagem de um deles, olha aí, ó. Olha aí, solta o vídeo para mim, se tiver vídeo aí, para a gente ver o momento em que a mulher está saindo com o filho de uma farmácia, porque ela está pegando ali uma sacola, vai chegando perto do carro e é abordada por um dos assaltantes. Olha os dois passando, olha os dois passando. Você viu os dois passando? Olha aí, não é essa daí, não. Ela ainda vai sair de lá da outra esquina, ó. A mulher vai sair da outra esquina. Você viu os dois passando? Acho que não tem o vídeo. Eu tinha mandado, eu mandei o vídeo no grupo, viu? Momento em que a mulher sai da esquina, entra no carro e é abordada pelos dois. Tem um momento em que a mulher sai da esquina, com o filho pequeno ali na mão, ela chega a colocar o filho atrás, na cadeirinha, ela sai daquela esquina de lá, ó. Tá? Então vamos tentar recuperar o vídeo, só para você ter ideia exata, que tem os dois ali, você vai acompanhar o momento exato em que ela é abordada pelos dois bandidos. Enquanto isso, a gente vai trazer para você mais um trabalho da delegacia especializada em roubo surto de veículos. Seis pessoas foram presas, suspeitas de serem pistoleiros de uma facção criminosa e contratadas para executar integrantes de facções vivais. Não é isso, né, diretor? É esse mesmo? Além de serem roubados em veículos, também fazem parte de facções criminosas, pistoleiros. Vamos acompanhar na reportagem? O bando foi preso pela equipe da delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. Os suspeitos são Marbel José Cardoso, Gede Elson Teixeira, Aline Nelson William, Antônio Júlio Xavier, Marcos Vitor Sanches e o Willer Pimentel. Durante a prisão, a polícia prendeu dois revólveres calibre .38 e duas pistolas, uma .380 e outra PT-40, além de munições intactas e dois veículos. Segundo a polícia, as investigações iniciaram depois de um policial civil ter tido seu carro roubado. Os criminosos são apontados como pistoleiros de uma facção criminosa e teriam sido contratados para executar rivais de outra facção. A quadrilha roubava veículos na capital e adulterava as placas para cometer os assassinatos. Eles planejavam tudo em uma chácara no Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Todos eles pertencem a uma facção aqui, conhecida aqui do estado, onde receberam uma missão para praticar diversos crimes, inclusive tentando contra a vida de traficantes de facções rivais no bairro da União, ou na troca de tiro. Não sei, não tem informação se alguém foi alvejado ou não nessa situação. Eles retornaram para essa chácara e de lá foram para suas casas. Hoje de manhã nós conseguimos efetuar por todos eles nas residências, prendemos armas e os carros. O grupo foi autuado em flagrante por associação criminosa, receptação e porte legal de armas. E em seguida foram levados a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Nós fizemos essa reportagem aqui no nosso programa da comunidade, que eu me lembro exatamente que a polícia teve que ir lá fazer justamente ali a perícia e nós cobrimos essa questão aí do homicídio que teve nessa chácara. Inclusive mostramos que tinha uma menina que saiu correndo de bermuda, ainda tentando correr, e o homem ainda disse, se correr vai morrer também. E estava cheio de gente, três pessoas foram executadas realmente nessa chácara. É de se lamentar que a vida chegue nesse momento. Conseguiu recuperar o vídeo? Vamos ver o vídeo então? Olha, todos eles acusados de roubar. Olha aí o momento em que a mulher chega com a criança, coloca a criança no veículo, coloca a criança no veículo e é nesse momento que ela é abordada pelos dois indivíduos. Os dois safados, sem vergonha. Um vai sair, olha, de branco sai aqui e o outro sai lá da outra esquina. Olha aí, olha aí a atuação deles. Ela desesperada larga a sacola, ele pede que ela tire, graças a Deus, que ele ainda falou para ela tirar a criança de dentro do carro, né? A gente tem essa imagem aí, você está acompanhando as imagens, ó. Levou o celular e levou o carro. Olha aí, ela tirando ainda com dificuldade o filho, porque fica nervosa. Claro, fica nervosa na hora de tirar. Tirou a criança, graças a Deus, saiu com ele correndo, deixou a sacola para trás e vem passando uma pessoa na mesma hora. E ainda alerta, olha, a sacola caiu. Minha senhora, minha sacola caiu e meu carro está indo embora. É mais ou menos assim que ela respondeu, viu? Foi mais ou menos isso. O veículo ainda não foi localizado. Desde a última quinta-feira, o veículo não foi localizado. Inclusive, é um veículo de um grande amigo meu, né? É importante que se diga aqui. Eu conheço a dona do veículo e a criança também, vi bebezinho. E a gente vê mais uma vez o crime acontecendo perto de gente que a gente ama, né? Perto de gente que está no nosso convívio, na nossa existência. A gente está vendo aí as pessoas noticiando sempre, porque enquanto está lá longe a gente não sente tanto baque. Apesar da gente todos os dias aqui noticiar para você e sofrer muito com as notícias que a gente traz para todos vocês, porque nós somos seres humanos. A gente vê aí pessoas da nossa convivência sofrendo os assaltos de todos os dias. E a gente vê mais uma vez aí, e graças a Deus, que ela saiu com a criança e não aconteceu nada de mais grave. O carro ainda está sendo procurado, né? O carro ainda está sendo buscado pelas autoridades e pelos proprietários. É um Celta vermelho, placa final 0111. Fácil de identificar. E se você conhece os indivíduos que você está vendo aí nas fotos, né? Nessas imagens que foram resgatadas a partir dos vídeos ali da rua, denuncie para o 180181 que você não precisa se identificar. Ou dê informações do veículo no 190 também, tá? Que é a ligação de emergência. Nesse caso, precisa fazer o cadastro e tudo. Mas se você souber o paradeiro dos homens, você não precisa se identificar pelo 181. 12 horas e 16 minutos. Solta essa sirene, Ricardo, entregador de lanches. Foi executado com tiros de pistola nessa madrugada, em Alvorada 3. E após o crime, os assassinos levaram a moto da vítima. Segundo pessoas ali das redondezas, o homem teria sido morto por engano. Como que eles sabem disso? Vamos ver se o Valdir Adriano traz essa informação pra gente. Valdir. É isso mesmo. Esse crime aconteceu por volta das 3 horas da manhã, aqui na rua 16 do bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Segundo informações de policiais militares da 10ª Companhia Interativa Comunitária que atenderam a sua ocorrência, A vítima era entregador de lanches, inclusive estava fazendo uma entrega quando foi surpreendido por uma dupla que chegou a pé e disparou vários tiros de pistola .40 contra ele. Ele morreu na hora, o corpo foi encaminhado até o Instituto Médico Legal e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros trabalha aí com a hipótese de execução. Segundo informações levantadas pela Polícia Civil, esse rapaz já tinha antecedentes criminais, ele já respondia a um processo por receptação. Mas, segundo informações da Polícia, o crime, a motivação desse crime ainda é um mistério para todo mundo que mora aqui também no bairro do Alvorada. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. Ele já tinha passagem pela Polícia, infelizmente. A gente vê mais um caso aí. Óbvio que a Polícia vai investigar para saber, afinal de contas, se realmente ele tem algum envolvimento com outros crimes mais graves. O crime que ele tem passagem na Polícia é o crime de receptação, que foi o que o Valdir Adriano trouxe para a gente aqui. Crime de receptação, minha gente, é aquele crime que você compra produto, objeto roubado. Recebe os objetos roubados. E quem recebe para manter em guarda também é receptação de furto, receptação de roubo ou o que quer que seja. O fato é que, infelizmente, ele foi morto. A Polícia vai investigar para saber a verdadeira causa da morte desse homem. Segundo algumas pessoas, ele foi morto por engano. Não se sabe. Não se sabe se realmente ele foi morto por engano, considerando que ele já tem antecedentes criminais e já tem passagens pela polícia. Então, por esse motivo, não se sabe se foi uma vingança, se quiseram roubar a moto dele, foi um latrocínio. Ainda vai saber se foi realmente isso ou não. Apesar de ter sido quantos disparos, o diretor foram sete. É isso que diz aqui no início? Se eu não me engano, foram sete disparos. E a gente vai trazer para você aí, quando a polícia desvendar mais esse caso aí, vai saber se foi realmente um crime. De latrocínio foi tiro de pistola. Simplesmente não disseram quantos tiros. Se foi um latrocínio, porque levaram a moto dele. Tem que se considerar o crime de latrocínio também, que é o roubo seguido de morte. Tem que saber se foi um caso de acerto de contas, por qualquer motivo, já que ele tem uma passagem na polícia, ou ele já tem um inquérito policial e processo penal, processo criminal, por receptação. Então, a gente vai aguardar aí o deslinde dessa questão e as investigações dessa questão. 12 horas e 19 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Você lembra que nós passamos aí o mês de abril e maio todo trazendo os candidatos ao quinto constitucional, os advogados que estavam concorrendo à vaga de desembargador do Tribunal de Justiça. A eleição foi nesse fim de semana. Mais de 6 mil advogados compareceram às urnas para poder escolher o novo desembargador. E a gente vai trazer para você agora a reportagem. A movimentação foi grande durante toda a manhã. E mesmo no dia de votação, os cabos eleitorais ainda trabalhavam. Nem a chuva impediu os cerca de 6 mil advogados irem às urnas. A votação foi nesta universidade, na zona centro-sul de Manaus, para escolher o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas. Segundo a comissão eleitoral, 24 urnas, sendo uma manual, foram instaladas para receber os advogados. 34 candidatos concorrem à vaga do quinto constitucional, mas somente 31 tiveram seus nomes incluídos nas urnas eletrônicas depois de dois candidatos renunciarem à eleição. O presidente da comissão eleitoral falou sobre a importância da eleição e do compromisso da gestão firmada em 2015, devido à prática adotada pelo ex-presidente Alberto Simonetti. Dentro do sistema OAB, essa eleição é importantíssima, porque nós somos uma das raras seccionais no Brasil que resolvemos fazer uma consulta para a composição da lista cêxtupla a ser encaminhada para o Tribunal de Justiça para a escolha do novo desembargador. Enquanto a maioria das seccionais apenas cumprem a regra de que a lista cêxtupla é montada exclusivamente pelo Conselho, nós resolvemos ser democratas. A eleição começou às 8 da manhã e encerrou às 5 da tarde. Dos 31 candidatos, seis advogados mais votados vão compor a lista cêxtupla, que deve ser encaminhada ao Tejan, que vai escolher os três nomes e encaminhar para o governador do Estado escolher o novo nome da Corte. Lembrando que os seis escolhidos, eu vou já dizer para você qual foi a colocação, afinal de contas você participou conosco aqui de todas essas entrevistas, os seis escolhidos serão submetidos a uma outra votação no Tribunal de Justiça para sair uma lista tríplice, e essa lista tríplice vai ser encaminhada para o governador Amazonino Mendes. Quem foram os grandes vencedores aí, os seis mais bem colocados? Délcio Santos, com 750 votos, Carlos Alberto de Moraes, com 693 votos, Francisco Charles Cunha, com 667 votos, Alberto Bezerra, com 651 votos, Jorge Henrique de Freitas, com 607 votos, Silvio da Costa, com 552, e Afimar Cabo Verde, com 535 votos. São esses seis aí que vão para o Tribunal de Justiça para poder serem escolhidos. Lembrando que tem dois candidatos que tiveram a eleição aí impugnada, que foi o Charles, o Francisco Charles Cunha e o Jorge Henrique de Freitas. Os dois tiveram a eleição impugnada, e o tiveram ali, impugnaram os dois, e aí a gente vai avaliar aí, a gente vai avaliar se realmente eles vão ser, vão entrar nessa lista sextupla ou não. Então, a eleição desses dois nessa lista sextupla, porque foram seis eleitos até agora para poder ser submetido ao Tribunal de Justiça, está sob discussão na OAB. Então, nesse caso aí, vai ser discutido na OAB se realmente eles vão permanecer nessa lista sextupla ou se eles vão sair. Eu tenho a impressão que se os dois saírem da lista, obviamente a OAB puxa os outros dois que estiverem abaixo. Era importante a gente saber quem vem depois, quais são os outros dois que vêm depois, e se o diretor tem essa informação para colocar aqui para mim. Só porque, caso os dois não venham, se eu não me engano é a Grace Benayon, a Grace Benayon também estava entre os colocados ali, entre os melhores colocados, e tem uma intenção dois. Pegar os dois aí, porque se eu não me engano os dois sobem. Caso a impugnação seja efetivada e a OAB realmente entenda que os dois que eu acabei de dizer não poderão compor a lista sextupla na listagem, vem os outros dois colocados, para que eles subam e aí eles vão compor a lista sextupla que vai para o Tribunal de Justiça. No Tribunal de Justiça, os desembargadores do TJM, que é o Tribunal de Justiça do Amazonas, votarão três. E desses três, vai para o governador Amazonino Mendes. Eu tenho a impressão também, né, que o Tribunal de Justiça vai manter o posicionamento dos advogados. Se todos nós fomos às urnas, né, todos os advogados foram às urnas para escolher quem eles querem para representar a categoria como desembargador do Tribunal de Justiça, tem que se manter a colocação aqui. O Afimar Cabo Verde já está na lista sexta, né, ele é o sétimo, exatamente. Então, se os dois saírem, o Charles, se os dois saírem, o Charles, o Francisco Charles e o Jorge Henrique, entra o Afimar Cabo Verde, que está em sétimo na lista, hipoteticamente, não comporia a lista aí. 535, o Afimar Cabo Verde já está aqui na lista, estou vendo aqui. E o Marcelo Kizen, com 517 votos, os dois próximos que entram aí. Vamos ver como é que vai ficar isso aí, ó, a B vai manter a imprensa informada. É, 12 horas e 24 minutos, por falar em eleição, notícia importantíssima, essa que a gente vai trazer para você, a Mayra Dias ganhou o Miss Brasil. Olha só que notícia boa, depois de 60 anos, 61 anos, para ser mais exato, de abstinência aqui, a gente sem nenhuma Miss Amazonas, lá no nosso Miss Brasil, representando o Brasil, nesse campeonato mundial, vem a Mayra Dias e leva o Miss Brasil, né. Ela veio aqui no nosso Agora Tô Chico, participou aqui do desfile junto com o Jean Carlos, uma mulher linda, estonteante, realmente ficou todo mundo babando, tantos homens quanto as mulheres aqui, ficaram babando diante da beleza da Mayra Dias, e ela levou o Miss Brasil. Foi a terceira vez que ela estava tentando chegar até o Miss Brasil, levar ao Miss Brasil, e ela, graças a Deus, ganhou. E foi uma festa danada, todo mundo se emocionou. Vamos acompanhar na matéria. A mulher mais bonita do Brasil é a amazonense. É a Miss Amazonas! Mayra Dias é o nome dela. Tem 26 anos, natural de Itacoatiara, e é formada em jornalismo. É a segunda amazonense a ganhar o concurso. A última vez que o Amazonas levou o título foi há 61 anos atrás, com a modelo Teresia Morango, que ficou em segundo lugar no Miss Universo daquele mesmo ano. A família da Miss se reuniu para assistir ao concurso e passar energias positivas para a Mayra. E não é que deu certo? Foi muito emocionante. A torcida foi grande, mais de 100 pessoas lá no V8. E agora a sua filha, Miss Brasil, o que a senhora sente com isso? A sua alegria, a emoção, contagiante. A nova Miss Brasil já tinha participado três vezes do concurso de Miss Amazonas antes de ganhar o título no ano de 2018. E ela conquistou o título amazonense, como a mulher mais brasileira, bonita, brasileira, quebrando esse jejum de 61 anos. Então, para nós, para a família, é um orgulho. Estamos junto com elas, torcendo. A Mayra irá representar o Brasil no Miss Universo no fim do ano. E a família já organiza a torcida pé quente. Nós temos certeza, ela tem potencial, todos nós estamos apostando nisso. Então, gostaria de convidar a todos os amazonenses que se unissem, junto e todo o povo brasileiro, se unissem em torno da Mayra, para que ela traga o título de Miss Universo aqui para o Brasil. Ela tem potencial para isso, nós sabemos. E vocês vão ver que o resultado vai ser fantástico. Segundo diretor, Ivan Nascimento, estava aqui já pensando aqui como é que vai ser. As duas mais cotadas são a Miss Venezuela, que a Venezuela é uma grande fábrica de mísseis mesmo. A Venezuela sempre tem mulheres lindíssimas concorrendo. A Miss Venezuela, e quem era a outra diretor? A Miss Filipinas também. E o diretor disse, para mim, Mayra é mais bonita do que a Miss Venezuela. Então, Mayra está ali, ó, pau a pau. E a Miss Filipinas é mais bonita do que Mayra? Acho que não, Mayra é mais bonita de todas. Na minha opinião, Mayra é mais linda que todas. Mayra vai levar esse Miss Brasil, porque ela tem que ir a forra, né, gente? Não dá, não. Terezinha Morano ficou em segundo lugar, Mayra ficará em primeiro. Vamos lá, hein, vamos torcer, porque ela está realmente linda, a melhor forma dela. Belíssima, Mayra, e uma pessoa maravilhosa, bonita por fora e por dentro. Eu não estou com falsa modéstia, eu nunca conheci, Mayra esteve aqui no quadro Agora Tô Chique, com o Jean Carlos. Ele trouxe ela aqui para desfilar aqui no nosso estúdio, aqui do nosso Agora. E ela realmente está linda. Mayra, será você. Nós acreditamos, viu? 12 horas e 28 minutos. Olha aí, ó. Não, Mayra é mais bonita, olha o sorriso de Mayra. Essa é a Miss Venezuela, que levou, né, ela é Miss Cabelo Radiante. Olha, vem a propaganda junto, né, gente? E aí, ó, essa é a Miss Venezuela. Mayra está mais linda, cadê a Filipina? A brasileira é mais bonita, cadê a Filipina? Busca a Filipina para mim aí. Olha a Mayra como está linda, Mayra está linda, Mayra é show. Mayra é linda, Mayra é linda. A Venezuela é a segunda mais cotada e a Filipinas, a Miss Filipinas é a primeira mais cotada. E a Mayra está lá, né, ali, ó, pau a pau. Eu sei que ela vai levar essa, pode ter certeza. Tu já pensou se Mayra ganha Miss Brasil, gente? Tu já pensou? Foi, o Valdir está dizendo aqui, foi com Terezinha Morango em 1960. A Ieda ganhou a Miss Universo? Ieda Maria Vargas em 63, está dizendo que foi que levou. E a Terezinha Morango, a Terezinha Morango era brasileira, né, amazonense. E ficou em segundo lugar. Ok, está aí, está dando informação. Vamos encerrar nosso programa, vamos encerrar nosso programa, eu quero dizer que não fui Miss, não fui. Fui rainha, entendeu? A gente vai encerrando nosso programa da comunidade, daqui a pouco tem Conceição Sampaio aqui, socorro Sampaio. Socorro Sampaio, no nosso Fala Amazonas, fica ligado no número do canal, não, continua aqui com a gente, que importa, que é legal. Tchau, gente, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho